Se você já jogou God of War Ragnarok e depois jogou a DLC Valhalla, que entregaram gratuitamente pra geral, vai notar muitas diferenças entre elas, e no fim, talvez você esteja pensando o que a maioria das pessoas também pensam, né? Velho, como pode uma DLC ser tão mais interessante que o jogo base? Pois é, meu, o assunto de hoje é esse aqui. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, e pra mim, como sempre, é muito satisfatório ser o seu anfitrião mais uma vez. Te receber aqui é bom demais, e eu agradeço por ter vindo, tá? Se ainda não for inscrito no canal, saiba que você pode ser um daqueles que tanto passam aqui, né? Assistem os vídeos, mas não se interessam o bastante pra ficar com a gente. E a você, eu gostaria de fazer um pedido, ó. Me conta nos comentários o porquê você não se inscreveu ainda, beleza? Só assim eu vou conseguir melhorar pra te receber melhor e melhor cada vez mais. Quem sabe um dia você não fica, né? Nós temos aí a ousadia de querer alcançar a incrível marca de 200 mil inscritos até agosto do ano que vem, e você pode ajudar nesse passo. Quanto mais gente, mais pessoas pra debater assuntos como esse que nós vamos falar hoje. E sim, galera, é unânime o sentimento de... Ok, eu gostei do jogo base, ou não gostei do jogo base, mas essa DLC, meu amigo que foda. Eu, na verdade, sei. Nesse vídeo, eu quero levantar alguns pontos que, na minha opinião, são os responsáveis por isso. E eu adoraria que, assim como nos demais vídeos, você comentasse aqui também, dando a sua opinião no final. Aliás, galera, eu agradeço demais a forma com que a maioria tá interagindo nos vídeos, né? Mano, vocês tão sendo extremamente respeitosos. Mesmo a sua opinião não sendo, né, igual a minha e tal, ninguém chegou aqui com os dois pés no peito querendo provar alguma coisa, saca? Muito pelo contrário, mano. Em sua grande maioria, geral, tem vindo aqui nos vídeos mostrar o seu ponto, simplesmente, né? Explicar o porquê concorda ou discorda. E é desse jeito que a gente vai caminhar, né? Rumo a uma comunidade sadia. Às vezes aparecem uns loucos, mas eu confesso que eu tô muito feliz, porque a postura adulta de praticamente todo mundo tem sido incrível. Vocês são foda, mano. Na moral mesmo. Bom, pessoal, como eu falei no início, é praticamente unânime o sentimento de que a DLC deixou, pra geral, um sentimento único. Embora vocês já conheçam a minha opinião sobre o jogo base de Ragnarok, ou seja, eu gostei, é fato que a DLC é ainda mais interessante. E o primeiro fator que contribui pra isso é a não presença do Atreus e um foco exclusivamente feito pro Kratos. Ou tô errado? Né? É ou não é isso aí? Um dos fatores. E, galera, eu não tô falando só de mim, não, viu? Eu tô falando com base em trocentes comentários que vocês mesmos colocaram aqui, tá? Pelo que eu percebi, muita gente não curtiu God of War Ragnarok pelos momentos em que o jogo focou no garoto. E nisso, eu concordo completamente com o geral, mano. É legal você entender um pouco da história do Atreus, como ele pensa e age, mas, velho, aquela parte lá dele com o Angre Boda lá, caçando coisas e andando, putz, mano, é de ferrar com o peão. Realmente é lento, é chato. A vontade é de pular aquilo o mais rápido possível, porque uma coisa, eu sei que todos vão concordar comigo, em God of War a gente quer ação na maior parte do tempo. E quando a história dá uma estacionada, mano, não adianta, incomoda, né? Então, repito, eu sou do time que gostou do game base, que gostou de praticamente tudo que eles fizeram lá, e isso não é segredo, né, pra quem me acompanha, mas sim, alguns trechos onde o foco foi o Atreus, realmente desacelerou a parada e é motivo de, um dos, né, motivo de muita gente não gostar do game base. Por outro lado, a DLC é completamente focada no Kratos e só por isso já tem um foco maior no próprio combate, né? Ou melhor, na DLC nós só temos combate. Os momentos de diálogo são extremamente pequenos e o tempo que a gente passa na porradaria é gigante, então isso automaticamente atrai um público enorme que geralmente já não curte muito o lance de enredo e que mesmo curtindo, adora mais um esmaga-botão. Aliás, o combate de God of War, o gameplay propriamente dito, é o que mais vende na franquia, né? Por ser bem feito, gostoso e, convenhamos, viciante. Logo, nós temos esse ponto positivo pra DLC. Em seguida, existe o fator nostalgia. Cara, vamos ser sinceros, né? Essa DLC, ela pegou todo e qualquer fã da franquia pelas mãos e disse, ó, toma aqui, sinta novamente, revisite, reviva momentos que você curtiu quando ainda era criança, né? Enfrente inimigos e encontre personagens que há tempos você não via. Por fim, use essa bitela lâmina do Olimpo aqui que você tanto queria e nós não colocamos no jogo base desde 2018. Mano, você tá maluco, cara? Geral entrou em parafuso, porque o fator nostalgia é sim, de longe, um potencializador que, quando bem aplicado, não adianta. Faz a gente se emocionar, gritar, pular de alegria e por aí vai, né? Tanto que o motivo de tantos remakes existirem hoje em dia, muito se dá a esse grande fator nostalgia. Ou seja, vende pra caramba. Vai me dizer que você não compraria um remake de Onimusha 3, um remake de Dino Crisis, ou já que a gente tá falando de God of War, né? Quem aqui não compraria um remake dos jogos antigos moldado ao estilo da DLC? Mano, nem precisa me responder, porque eu sei que você compraria. Entendeu meu ponto? Então sim, vermos a lâmina do Olimpo, Kratos Jove, Minotauros, Centauros e Ciclopes nessa DLC foi um mega fator pra gente ter curtido esse conteúdo de maneira absurda. Essa DLC é tão boa, né? Que como eu brinquei aqui já com vocês e repito, às vezes dá até vergonha de não ter pago absolutamente nada nela, né? Se queriam presentear os fãs, eles conseguiram e com força, muito massa, o que a Santa Mônica fez, né? Então assim, se você for comparar novos enredos com nostalgia, eu ouso dizer que muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes o fator nostalgia impulsiona mais o jogador a curtir aquele conteúdo por se sentir revisitando o passado quando jogou aquele conteúdo pela primeira vez, saca? Lá atrás, quando criança ou sei lá quando, entendeu? Então é um grande potencializador que nós temos na DLC e obviamente a gente não tem no jogo base. Por fim, outro fator, é, esse aqui é polêmico sempre, né? Outro fator que na minha opinião foi determinante pra aceitação desse conteúdo de forma mais assídua que o jogo base foi a famosa transformação do Kratos, né? Que a gente viu no Ragnarok. É, aquele assunto chato do caramba outra vez, né galera? Pois é, mano. Muita gente curtiu o Kratos mais calmo e sábio. Muita gente odiou, né? E tá tudo bem. Já falamos sobre isso aqui no canal e particularmente eu, Kalil, eu gostei do que eles fizeram, mas eu entendo ambos os lados, tá? Embora na DLC nós tenhamos ainda comentários contra o Deus da Esperança, vamos falar a real, né? Que 98% do tempo na DLC você passa batendo em inimigos, como eu já falei lá no início, e não acompanhando um enredo propriamente dito. Como no Ragnarok você vive e vê muito mais dos momentos pessoais do personagem e que muita gente não gostou, obviamente a DLC se tornou mais atrativa, inclusive pro público que queria algo mais voltado pra sangue e pancadaria. Ah, Kalil, mas a gente joga God of War pra ver pancadaria mesmo. Galera, eu sei. Entendeu por que você gostou mais da DLC? Este é mais um dos motivos, então a questão é que a DLC mostra que o público, em sua maioria, quer algo mais direto ao ponto, algo que os faça lembrar de momentos semelhantes ao que já vivenciaram e com peso narrativo, talvez não sendo o foco principal. Se vão fazer mais conteúdos assim ou não no futuro, ninguém tem como responder, né? Mas é fato que a DLC, aparentemente, foi o supra-sumo do que eles fizeram aí nos últimos anos. E se você concorda, né? Comenta aqui. Se você não concorda, comenta também. Eu, desde God of War 2018, tenho gostado muito do que eles fizeram e momentos mais focados na narrativa não desabona os games, na minha opinião. Mas eu concordo com todos quando a questão é DLC Valhalla, né? De longe foi uma das melhores DLCs que eu joguei e pra mim, como eu já falei em outros vídeos, só fica atrás de Blood and Wine e The Witcher 3, tá? Mas é uma baita DLC sim. Quais são as suas impressões sobre Valhalla? Os pontos que eu citei nesse vídeo, na sua opinião, fazem sentido ou não quanto aos motivos pelos quais a DLC chama mais atenção que o próprio Ragnarok? Faz sentido? Você também tem outros pontos que podem agregar esse conteúdo? Cara, comenta aqui, velho. Ah, Kalil, eu acho que essa DLC é mais interessante por causa disso, 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 disso que você não comentou. Ah, Kalil, tem aquele outro ponto também que deixou ela mais tal, 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 tal. Cara, comenta que é essa a ideia, tá bom? Obrigado mais uma vez pela interação, por ter ficado comigo até aqui. É nóis, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho